Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fio a Fio Crochê. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar pra vocês o passo a passo dessa sandalinha aqui, ó. Uma sandalinha, ela vai servir tanto pra menino como pra menina, modelinho unissex, ó. Fiz aqui nas coresinhas mais escuras, né? Que dá certo pra menino. Na minha aqui ainda tá faltando a fivelinha, mas vocês podem colocar aqui, se vocês não quiserem colocar a fivela, pode colocar botão aqui também. Que é onde vai abotoar aqui por trás, ó. Eu até deixei já a linha aqui pronta pra costurar a fivelinha, ó. Modelinho aqui trançadinho aqui em cima, bem diferente e charmoso. Aí, pessoal, pra começar a fazer essa sandalinha, nós vamos precisar de duas solinhas, ó. Aqui vai ser a solinha tripla falsa, aquela que a gente pensa que são três solinhas, mas na verdade só são duas, ó. Porque em uma delas tem duas carreirinhas aqui, ó. Duas beiradinhas, né? Na última carreira, ó. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu mostro o passo a passo aqui dessa solinha. Vamos precisar também, pra cada pezinho, uma solinha de filtro ou de EVA. Eu tô usando aqui uma solinha de filtro. A minha agulha é a agulha 1.75, mas quem tem um ponto muito grande, muito folgado, pode usar a agulha 1.50. Vamos precisar de cola e vamos precisar de uma agulha também, que é pra... Pra gente costurar as tirinhas na sandalinha na hora de montar. Vamos precisar também, a linha que eu usei pra fazer essa sandalinha, a parte de cima é essa daqui, pessoal. A solinha, né? E um pouquinho da parte de cima. É o verde arbusto, a cor 5164. Tex 378. E também vou usar essa linha aqui. A cor dela é a cor castanha, né? 76,25. A tex também 378. Vamos precisar também de tesoura pra arrematar as pontas. E é isso, pessoal. Antes de começar o vídeo, quero pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal, né? Quem ainda não for inscrito, dê uma forcinha aqui pro canal, né, pessoal? Deixando o like de vocês, se inscrevendo, deixando um comentário também, ativando o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação. Assim. E vamos também precisar da solinha, não, da fivelinha ou botãozinho aqui, né? Então, no caso, vai ser dois, que é um pra cada pezinho. E é isso, pessoal. Vamos agora pro passo a passo. Pessoal, pra começar a fazer aqui nossa sandalinha, nós vamos deixar um pedacinho de linha, ó. É só um pedacinho, só que dê pra costurar essa pontinha aqui lá na solinha, ó. Então, não precisa deixar tanto, não. Deixei esse pedacinho. E a gente vai fazer aqui 25 correntes. Já fiz aqui minhas 25 correntinhas, agora eu venho aqui, ó. Pulo a primeira, a segunda, venho na terceira, pegando só na alcinha aqui de cima, ó. E vamos fazer ponto baixo. Vou lá na próxima, ó, pegando na alcinha de cima, e vou fazer ponto baixo. A gente vai fazer, pessoal, um ponto baixo para cada correntinha dessas, até chegar aqui na pontinha. Aí, eu fiz aqui, pessoal, minha carreira de ponto baixo, né? Agora, a gente vai fazer aqui duas correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho. Vamos pular o primeiro pontinho. Vamos aqui no próximo. E vamos fazer um ponto baixo. Essas duas correntinhas aqui do início já vale por um ponto, né? Então, aqui, é como se eu já tivesse dois pontos. Aí, a gente vai fazer, pessoal, um ponto baixo para cada ponto, até completar 18 pontos. Esses 18 pontos são contando com as duas correntinhas do início, que vale por um ponto. Aí, é aqui, pessoal, fiz aqui meus 18 pontos baixos, né? Sobraram seis pontos aqui. Então, nesses seis pontos, eu vou fazer pontos baixíssimos, ó. Venho aqui, ó, pegando as duas alcinhas mesmo, ó. Faço um ponto baixo. Vou lá no próximo, mais um ponto baixo, ó. Em cada pontinho, um ponto baixo, não, um ponto baixíssimo, pessoal, ó. Em cada pontinho, eu vou colocando um ponto baixíssimo. Meu último ponto vai ser naquelas correntinhas do início da primeira carreira, né? Que a gente pulou duas correntinhas. Então, em uma daquelas correntinhas, a gente faz nosso último ponto, ó. Ficou desse jeitinho aqui. Agora, a gente vai fazer aqui duas correntes, vamos virar nosso trabalho, vamos pular o primeiro ponto. E vamos vir aqui no próximo, ó. Pegando as duas alcinhas desse jeitinho aqui. E vamos fazer aqui um ponto baixo. Vamos aqui no próximo, mais um ponto baixo. Ó, eu pego a alcinha do ponto baixo que eu fiz na carreira anterior com o ponto baixíssimo, né? Ó. E aqui vai ser nosso sexto ponto baixo, contando com as duas correntinhas, ó. Aqui tá as duas correntinhas, então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz meus seis pontos baixos, agora, pessoal, nós vamos fazer vinte e quatro correntes, ó. Uma, duas, três, até completar nossas vinte e quatro correntes aqui. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui minhas vinte e quatro correntes. Agora, eu venho aqui, laçada na agulha, pulo o primeiro, o segundo pontinho, venho, é... Pulo a primeira e a segunda correntinha, venho na terceira e faço um meio ponto alto pegando na alcinha de cima da correntinha, ó. Fiz um meio ponto alto. Agora, venho na próxima e vou fazer ponto baixo. Ó, agora, a gente vai fazer um ponto baixo para cada pontinho, né? Pra cada correntinha, até chegar na nossa última correntinha aqui. Um ponto baixo para cada corrente. Aí, eu fiz aqui meus pontos baixos, né, pessoal? Até na minha última correntinha aqui. Aí, chegando nesses seis pontos baixos que tem aqui, a gente vai fazer pontos baixíssimos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E o meu último é na correntinha da carreira anterior, né? Na correntinha que eu fiz na carreira anterior. Seis, ó. Fiz meus seis pontos baixíssimos. Agora, eu faço duas correntinhas e vou fazer aqui minha próxima carreira. Então, pulo o primeiro pontinho, venho aqui no próximo, ó. Agora, é pontos baixos que a gente vai fazer. Pegando desse jeitinho a pontinha do pontinho daqui com a alcinha do ponto baixíssimo, ó. A alça do ponto baixo com a alça do ponto baixíssimo, ó. Agora, é só seguir, pessoal, com um ponto baixo para cada ponto, até chegar no nosso penúltimo ponto, que é o meio ponto alto. E o nosso último ponto vai ser aquelas duas correntinhas. Então, vocês vão fazer um ponto baixo para cada ponto, até chegar aqui no meio ponto alto. Aí, eu fiz aqui, pessoal, meus pontos baixos, né? Cheguei aqui no meio ponto alto, né? Aí, sobrou aquelas duas correntinhas. Então, entre as duas correntinhas e o meio ponto alto da carreira anterior, eu coloco aqui um meio ponto alto. E agora, na segunda correntinha que tem aqui, né? Ó. Eu vou colocar... Ela ficou um pouquinho apertada. Eu vou colocar um meio ponto alto aqui nela, ó. Coloco um meio ponto alto, ó. Ficou desse jeitinho aqui. Agora, eu dou um pontinho aqui, né? E corto minha linha, deixando um pedacinho também, pra mim costurar essa ponta lá na solinha. Então, eu já corto deixando um pedacinho mais ou menos desse tamanho aqui da... Cortei a linha, agora é só puxar. E ficou desse jeitinho aqui a nossa primeira tirinha, ó. Agora, pessoal, a gente vai fazer outra tirinha igualzinha a essa aqui, ó. Igualzinha a essa aqui que a gente fez. Com a mesma quantidade de correntinhas e a mesma quantidade de pontos. E com os mesmos pontos, ó. Então, eu vou fazer outra tirinha igualzinha a essa e já volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz a outra parte, né? A outra tirinha igualzinha a essa. Só que quando a gente for costurar na solinha, a gente vai virar ela assim, ó. Pra costurar na solinha, ó. Aí, fica essas duas tiras maiores, fica pra parte... Indo pra parte de trás, né? E essas duas menorzinhas aqui, que é o início das tirinhas, fica pra parte da frente, ó. Aí, passa uma por cima da outra aqui. E a outra aqui, uma por baixo e outra por cima, ó. A gente vai costurar assim na solinha. Agora, pessoal, vou explicar pra vocês sobre as tirinhas que vão passar por trás pra abotoar. Que é essa tira grande e essa tirinha menor. Nesse sapatinho aqui, ó, nessa sandalinha aqui... Eu fiz a tira maior nessa parte aqui, que é essa tira, essa tira aqui, ó. Essa tira desse lado, ó, que ela passa pra lá. Eu fiz a tira maior, essa tira aqui. E nessa outra parte aqui, né? Que vem pra cá, eu fiz a tirinha menor aqui. Como esse pezinho, eu quero que ela feche pra lá, que é pra formar o pázinho, né? Essa fecha pra cá e o outro vai fechar pra lá. Então, a gente vai fazer a tira grande aqui. É só trocar de lugar as tirinhas, né? Então, vou fazer a tira grande, que é essa aqui, né? Nessa parte aqui, vou fazer a tira grande aqui. E nessa outra que vai pra lá, vou fazer a tira pequena aqui. Então, a gente vai começar aqui, deixa eu mostrar pra vocês. A gente vai fazer primeiro a nossa tira pequena, que vai nessa tira aqui, ó. Então, vou pegar aqui ela, ó, essa daqui, que a gente vai fazer a tira pequena. Então, a gente vai contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, aqui no oitavo ponto, eu vou amarrar a minha linha. Aí, eu amarrei aqui minha linha, pessoal. Deixa eu explicar pra vocês. A gente amarra a linha, deixando um pedacinho aqui de linha, ó. Que esse pedacinho de linha aqui, a gente já usa ele pra costurar a fivelinha. Depois, a gente coloca na agulha, só sobe até chegar na pontinha pra costurar a fivelinha ou o botão, né? Que é pra gente não ter que ficar emendando linha e cortando pontinha, né? Que acaba deixando o trabalho feio quando a gente tem que fazer muito arremate. Amarrei minha linha no oitavo ponto, deixando a sobrinha de linha ali, né? Agora, venho aqui e vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laçada na agulha, eu vou pular a primeira, a segunda, venho aqui na terceira e vou fazer um meio ponto alto. Vou na próxima, mais um meio ponto alto. Venho aqui na minha última e faço um meio ponto alto. Agora, eu pulo um pontinho, venho aqui no próximo, ó. E faço aqui um ponto baixíssimo. Aí, faço um pontinho pra não desmanchar. Agora, corto minha linha e já arremato. Então, essa linha aqui, vocês já podem cortar e já arrematar. Vou arrematar aqui a minha e já volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, tá prontinho aqui, né? Ó. Fiz aqui minha pontinha pequena aonde vai ficar a fivelinha. Ó. Aqui, né? E essa outra vem aqui... Desse jeitinho aqui. Na hora de montar na sandalinha, vocês vão ver direitinho, ó. Então, agora, nessa tira aqui, que é essa que a gente prende lá do outro lado, ó. Então, nessa tira aqui, que vai ficar aqui, a gente vai fazer a nossa tira grande. Que vai vir aqui por trás do pezinho e a botona fivelinha que fica nessa aqui. Então, vou pegar ela aqui e vamos fazer aqui agora a nossa tira grande. A gente vai contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto, nós vamos amarrar a nossa linha. Agora, aqui, não precisa amarrar deixando um pedaço grande, não. Ó. Amarra um pedacinho normal. Então, amarrei aqui minha linha no sexto ponto, né? Agora, no mesmo pontinho onde eu amarrei a linha, eu vou fazer aqui trinta e duas correntes, ó. Então, vamos fazer até completar trinta e duas correntes. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui minhas trinta e duas correntes. Se vocês quiserem essa tirinha maior, vocês podem até colocar mais correntes. Ou se quiser menor, pode colocar menos correntes. Agora, a gente vai dar laçada na agulha. Vamos pular a primeira a segunda correntinha. Vamos vir aqui na terceira, pegando na alcinha aqui de cima. E vamos fazer pontos, meios pontos altos, né, pessoal? Ó. A gente vai fazer um meio ponto alto para cada pontinho, para cada correntinha, né? Até chegar lá na primeira correntinha que a gente fez, ó. Até chegar aqui. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui, né, meus meios pontos altos. Cheguei na minha última correntinha aqui, né? Agora, eu venho aqui, pulo um pontinho, venho aqui no próximo e faço um ponto baixíssimo. Agora, faço só um pontinho para não desmachar. Corto minha linha, puxo. Aí, eu já posso arrematar essa pontinha e arrematar a pontinha do início, ó. Então, vou aqui arrematar essas duas pontinhas e já volto aqui para a gente continuar, ó. Ficou desse jeitinho aqui, essa tirinha, ó. Ficou desse jeito, que vai ser a tirinha que vai abotoar na outra ali. Ficou assim. Então, vou arrematar aqui minhas duas pontinhas e volto aqui para a gente continuar. Aí, aqui, pessoal, tá pronta aqui nossas tiras, né, ó. A tirinha pequena ficou para esse lado e a tira grande para cá, que vai depois abotoar aqui, né? Agora, pessoal, a gente vai fazer essa carreira de acabamento aqui, ó. Que fica aqui de outra cor, né? Então, eu vou, nós vamos fazer assim, ó. Vou começar com essa da tira maior. Então, para mim, começar a fazer aquela carreira de ponto baixíssimo, eu não começo daqui. Porque senão, vai ficar com essa parte mais grossa para cima. E eu quero que fique a parte mais fininha, mais delicadinha para cima. Então, eu tenho que virar assim, né? Para mim fazer, para depois, quando eu virar, ficar a partezinha mais fininha aqui. Da outra, vai ser do mesmo jeito. Eu pego ela e viro, para mim começar a parte grossa. Para mim começar o meio ponto baixíssimo, né? Para fazer o ponto baixíssimo, para quando eu virar ela assim, tá o pontinho mais delicadinho. Ó. Então, essa, ela vai ficar costurada assim. Então, para mim fazer o ponto baixíssimo, eu tenho que virar ela aqui. Ó. Não, na verdade, ela é assim, né? E vai fechar para lá. Aí, para mim fazer o ponto baixíssimo, eu tenho que virar ela. Então, eu vou começar meu ponto baixíssimo aqui. Ó. Venho aqui. Pego... A minha linha, né? Da outra cor. Vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. O que combina, né? Não precisa deixar pedaço grande, ó. Venho aqui. E já vou fazendo aqui meus pontos baixíssimos, pessoal. Ó. É um ponto baixíssimo, ó. Para cada pontinho. Não vamos pular nenhum ponto. Vai ser ponto sobre ponto. Ó. Ó, o que eu falei para vocês. Quando eu virar, fica só esses pontinhos delicadinhos. Então, por isso que a gente vira. Para poder fazer a carreira de ponto baixíssimo. Aí, a gente vai fazer desse jeitinho, pessoal, ó. Nessa primeira parte, vamos fazer aqui, ó. Vamos subir na tirinha que passa por trás para abotoar, né? Dá a volta nela, vem aqui, até chegar aqui no meu último ponto, que é o meio ponto alto que tem aqui, né? Então, eu vou fazer aqui essa minha carreira de ponto baixíssimo. E volto aqui para a gente continuar. Aí, é aqui, pessoal. Fiz aqui minha carreira de ponto baixíssimo, né? Iniciei aqui, fiz aqui assim, até chegar aqui, ó. Chegando aqui, corto minha linha, puxo, né? Agora, a gente vem aqui, para esse lado aqui, né? Ó. E vem aqui. E vou começar aqui minha carreira de ponto baixíssimo aqui desse outro lado. Ó. Só ir fazendo os pontos baixíssimos, ó. A gente vai aqui, ó. Vem aqui. Chega aqui, vem para essa outra tirinha aqui. Até chegar aqui. Chegando aqui, corta a linha, né? Aí, depois, vem aqui na frente, ó. Que aqui, essa tirinha menor que é a parte da frente, né? Ó. Começa aqui, vem até chegar aqui. Chegando aqui, corta a linha também. Ó. Eu vou fazer aqui o meu e já volto aqui para eu mostrar para vocês e para a gente continuar. Aí, é aqui, pessoal. Prontinho aqui minhas carreiras de pontos baixíssimos, né? Aí, quando eu virar ela, ó. Vai ser costurado assim na solinha, ó. Aí, ficou a partezinha mais delicadinha para cima, né? Por isso que quando eu for fazer a carreira de ponto baixíssimo, eu tenho que virar para fazer, para depois eu desvirar para poder fazer, colar, costurar na solinha. Aí, a outra, né? Vai ser a mesma coisa, ó. Ela tá assim, né? Então, vocês vão virar para fazer a carreira de ponto baixíssimo. Do mesmo jeito que fizeram nessa outra, vão fazer nessa, para quando virar, ficar a partezinha delicadinha para cima. Vou fazer minha carreira de ponto baixíssimo nessa outra parte aqui e já volto aqui para a gente costurar lá na solinha. Aí, aqui, pessoal, ó, já tá tudo prontinho, ó. Como eu falei para vocês, faz desse lado, depois que vira, fica o outro lado assim, ó. Então, as nossas duas tirinhas já estão prontinhas. Agora, a gente vai costurar na solinha. Aí, a minha solinha tá aqui, já marquei todos os lugares. Deixa eu mostrar para vocês como que a gente vai marcar, ó. Pegamos a nossa agulha, coloca aqui, ó, onde foi feita as correntinhas e vê em que ponto que deu certinho. Deu certo nesse ponto. Então, eu conto dez pontinhos e no décimo ponto eu marco, ó. Marco os dois pontos iguais, né? Ó. Aí, a partir do ponto que eu marquei, eu conto, ó, um, dois, três, no quarto ponto, marco de novo. Aí, depois, ó, do próximo ponto, eu conto, um, dois, três, quatro, no quinto ponto, eu marco. Aí, nesse pontinho que eu marquei, a partir dele, eu conto, um, dois, três, aí no quarto ponto, marco. Depois, do próximo ponto, ó, conto, um, dois, três, aí no quarto ponto, marco. Ó, tá marcado o meu. Aí, a partir do ponto que eu marquei, eu conto, um, dois, aí no terceiro ponto, eu marco. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Vou colocar minha agulha novamente, né? Vejo no ponto que deu certinho, a partir dele, ponto os dez pontinhos, marco, ponto quatro, marco, aí ponto cinco, marco. Do mesmo jeito, do mesmo quantidade, o ponto de um lado vai ser do outro. Agora, nós vamos costurar primeiro essa parte aqui, já coloquei aqui a minha agulha na linha, né? Então, a gente vai costurar primeiro essa parte aqui, ó, lá onde tem aqueles meios pontos altos que a gente fez. Aí, eu vou pegar aqui, aí eu pego minha solinha, ó. Começando aqui na parte de trás, né? Que a gente vai começar a costurar. Ó. Com parte mais fininha pra cima, né? Ó. Que vai ser onde vai a fivelinha. Então, nesses quatro pontinhos aqui, onde eu marquei aqui, é que eu vou costurar essa minha primeira parte. Então, eu já posso tirar aqui. Essa linha, né? Ó. Costuro pegando os dois pontinhos, pessoal, assim. Ó. As duas beiradinhas da solinha. Ó, puxo. Vou lá no outro ponto. Tá no mesmo pontinho, pessoal. Só que um pouquinho, pegando ele um pouquinho por dentro aqui, ó, pra não sair, né? Então, ele saiu aqui. Eu vou pegar nessa perninha de linha aqui. Mas, quando eu sair aqui, vai sair no mesmo ponto, ó. 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 E aí, eu venho aqui. Quero que tá ajudando pra vocês verem direitinho. Ó. Puxo. Volto no mesmo ponto. Lá pra trás de novo, ó. Voltei no mesmo ponto. Agora, eu já vou no próximo ponto aqui, ó. Vem aqui. Puxo. Volto no mesmo ponto. Pessoal, desculpem aí os latidos de cachorro. Então, volto no mesmo ponto, ó. Ó. Voltei no mesmo ponto, né? Agora, eu vou no pontinho seguinte aqui. Pego aqui. Ó. Puxo. Volto no mesmo pontinho. E agora, no nosso último ponto aqui, que tá marcado, né? Então, venho aqui. Aqui. Onde eu finalizei meu ponto de acabamento da linha de outra cor, né? Ó. E aí, volto no mesmo ponto. Aqui pra trás. Ó. Ficou costurada aqui essa primeira parte. Só vou colocar aqui pra esse outro pontinho. Então, agora, a gente vai pegar aqui, ó. No mesmo, no último pontinho aqui que a gente costurou. Ó. Nós vamos pegar aqui... E vamos passar... Essa nossa linha aqui pra trás, ó. Aí, eu amarro ela com a outra linha. Com essa linha verde, né? Que a gente tava costurando. Eu amarro ela pra não... soltar. Agora, eu corto um pouquinho do excesso, ó. Da linha, né? Mais ou menos por aqui. Não pode cortar aqui no pezinho, porque senão o nozinho desmancha. Corta aqui. Cortei. Aí, no mesmo pontinho onde a gente começou a costurar... A gente vai puxar essa outra aqui também, ó. Essa daqui não precisa amarrar, não. Ela vai ficar escondida depois e colada aqui. Quando a gente colar a solinha de... De filtro, ó. Ficou costurada aqui, né? Então, costurei essa primeira parte. Agora, a gente vai pegar a nossa outra tira. Como ela não tem linha verde, não tem ponta de linha verde aqui. Nós vamos ter que cortar um pedaço lá da nossa linha pra costurar. Eu coloquei aqui a linha, né, pessoal? Aí, a gente vai pegar essa outra parte aqui, né? E vamos costurar ela nesses quatro pontinhos aqui que a gente marcou, ó. Aí, do mesmo jeito que vocês costuraram essa parte, vocês vão costurar aqui também. Eu não vou costurar a pessoa aqui pra vocês verem, porque eu já mostrei como costura, né? E também porque fica... Como eu tenho um probleminha de vista, fica ruim pra mim ver costurando aqui através do celular. Então, é só costurar do mesmo jeito que vocês costuraram aqui e costurar aqui. Depois, passa essas duas pontinhas aqui lá pra trás, igual vocês passaram essas outras, ó. Aí, como vai ter ponta branca, ponta verde dos dois lados, então, vocês amarrem as duas com essas duas marronzinhas aqui. Então, eu vou costurar aqui essa minha parte e já volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, eu costurei essa parte, né, ó. Amarrei as duas pontas, né, tanto a marronzinha como a verde de um lado e do outro. Agora, ó, nós vamos pegar aqui, ó, dessa primeira parte que a gente costurou, nós vamos pegar essa outra pontinha, né? Olha, eu coloquei minha agulha aqui, aí, a gente vai costurar nesses três pontinhos aqui que a gente marcou costurar aqui. Igual a gente costurou esses outros dois, a gente costura aqui também, pegando as duas carreiras, né? Costura aqui, depois coloca essas pontas aqui também lá pra trás e amarra uma com a outra e corta um pouquinho do excesso. Mas não pode cortar bem no pezinho do nozinho, porque senão desmancha, ó. Então, eu vou costurar aqui essa minha e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, esse lado aqui tá costurado. Agora, a gente vai costurar o outro lado. Essa tira aqui, que tem a parte da tira maior que passa aqui por trás, fica aqui por cima, ó. Então, essa aqui vai ficar aqui por cima, ó. Por cima da outra que tem a tirinha menor, né? Agora, é só colocar a agulha aqui, né? Na linha que a gente deixou. E costurar aqui nos quatro pontinhos que a gente marcou. Igual foi costurado esse lado aqui, né? Costura aqui. Aí, depois, vem e costura nesses outros quatro pontinhos, essa outra parte aqui. E, por último, essa parte aqui nesses três pontinhos, ó. Aí, essa daqui, ela fica por baixo mesmo, ó. Ela fica por baixo dessa outra aqui, ó. Então, essa aqui fica por cima e essa aqui por baixo. E, como eu já mostrei pra vocês como que costuro e os lugares que vocês vão costurar, vou costurar aqui a minha, pessoal. E já volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, ó. Costurei, né? Tá tudo costurado. Agora, a gente coloca essas pontinhas de linhas todas pro meio aqui, né? Desse jeitinho aqui, ó. E vamos pegar a solinha de feltro e colar aqui, ó. Solinha de feltro ou de EVA. E vamos colar ela aqui com essas tirinhas todas pra dentro pra ficar colada também. Vou colar aqui a minha e já volto. Aí, aqui, pessoal, já colei a minha solinha, né? Ó. Agora, a gente vai pegar aqui nossa outra solinha. Vamos colocar ela aqui certinho, ó. Se vocês quiserem colar, ela pode colar. A minha eu não vou colar, não. Vou fazer com ela sem colar, porque depois, quando a gente une uma na outra, ela já fica unida, né? Ó. Vamos colocar certinho pra não ficar torto. E aí, a gente vai pegar ponto com ponto. Ó. Das três... Carreiras, né? Ó. Desse jeitinho aqui. Vamos pegar a nossa linha. Vamos puxar aqui pra frente. Depois, vem no ponto seguinte que tá pertinho aqui, ó. Conseguir passar aqui. Ó. E vamos puxar aqui essa pontinha de linha pra trás da solinha. Ó. Então, puxei. Agora, a gente vai amarrar uma na outra. Ó. Amarrei, né? Vou puxar essa pontinha aqui pra trás da solinha. Ó. Pra ficar entre as duas solinhas, ó. Agora, é só fazer os pontos baixíssimos, pessoal. Pegando aqui nas três carreiras, né? Ó. Puxa. Vou lá no próximo. A gente vai fazer sem pular nenhum pontinho, ó. Faço meu ponto baixíssimo. Vou lá no próximo. Ó. Sempre pegando as duas alcinhas de cada carreira, ó. E vou fazendo aqui... Meus pontos baixíssimos. Ó. Vai ficando desse jeitinho. Aí, a gente vai fazer aqui em volta, né? Da nossa sandalinha toda. Até chegar aqui onde a gente iniciou essa carreira. Vou fazer aqui o meu, pessoal. E já volto aqui pra gente continuar. Aí, é aqui, pessoal. Fiz minha volta de ponto baixíssimo, né? E volto aqui da solinha toda. Juntando uma solinha na outra, ó. Ficou desse jeitinho aqui. Chegando aqui onde eu iniciei essa carreira. Eu puxo, né? Corto minha linha. Puxo. Aí, venho aqui... Aqui, pegando aqui entre as duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, ó. Ficou uma alcinha pra cá e outra pra cá. Agora, é só puxar a linha aqui pra trás. Minha tá ruim de passar. Aí, eu passei, né, pessoal? Aqui pra trás. Agora, a gente faz um pontinho aqui, assim, ó. Que é pra não desmanchar. Puxa. E agora, esconde aqui entre os pontos, ó. Vamos esconder... A linha aqui entre os pontos. Agora, é só cortar essa pontinha que sobrou, ó. E tá ficando assim a sandalinha, ó. Que fofa, que charme que é essa sandalinha, pessoal. Agora, pessoal. A gente vai fazer aqui uma carreira de ponto baixo em volta aqui da nossa sandalinha. Toda. Vamos fazer nesses pontos baixíssimos que a gente fez unindo uma solinha na outra. Então, eu pego aqui o pontinho. Deixa eu só pegar aqui pertinho, que quase não tô enxergando. A linha escura. Ó. Pegando aqui o ponto baixíssimo, né, que a gente fez, ó. E a gente vai trabalhar nesses pontos baixíssimos. Vou pegar aqui... Vou dar um nozinho... E no mesmo pontinho, ó... Vou subir duas correntinhas... Venho no próximo ponto... E os pontos ficaram apertados, pessoal. É só vir em cada pontinho, pessoal, e fazer um ponto baixo, ó. Em cada pontinho... Deixa eu pulei um ponto. Não pode pular, pessoal. Ó. Em cada pontinho... Nós vamos colocar... Um ponto baixo. Aí, pessoal, ó. A gente vai fazer essa carreira de ponto baixo aqui, ó. Em volta aqui tudo. Até chegar aqui onde a gente iniciou essa carreira, ó. Que vai ser essa carreira aqui, ó. Eu vou fazer aqui essa minha carreira de ponto baixo, pessoal. Que eu não tô enxergando bem direito aqui. Fazer mais de pertinho. E volto aqui pra mostrar pra vocês e pra gente fazer a nossa carreira de acabamento. Aí, pessoal, ó. Fiz um pouquinho aqui. Voltei pra falar pra vocês. Já irem... Escondendo essa pontinha de linha aqui entre os pontos, ó. Aquela pontinha que ficou aqui que a gente amarrou. Vocês vão escondendo ela já aqui entre os pontos, ó. E agora, é só continuar, ó. Com nossos pontos baixos. Aí, é aqui, pessoal. Fiz a carreira de ponto baixo, né? Ó. Em volta aqui. Todinha. Agora, a gente vai fazer a carreira de acabamento que é com ponto baixíssimo. Então, é só vir aqui, ó. Em cada pontinho, nós vamos colocar um ponto baixíssimo. Vamos fazer até chegar na parte que tem essa tirinha aqui. Porque a gente vai prender essa carreira de ponto baixo nessa tirinha aqui. Quando a gente for passar aqui com a carreira de ponto baixíssimo. Fazer assim, ó, pessoal. Cheguei aqui onde tem, né? A tirinha. Então, a gente pega aqui, ó. O ponto baixíssimo com... Ó. Vá... Passa aqui por ela, ó. Por a tirinha, né? Ó. Aí, a gente tá prendendo as duas, ó. As duas ficaram presas, uma na outra. A carreira de ponto baixo ficou presa na tirinha, ó. Ficou presa. Agora, faz os quatro pontos, né? Aí, quando chegar aqui, nessa parte aqui, prende também. Depois, faz três pontinhas sem prender, né? E depois, já chega na outra tirinha e já prende. Depois, segue aqui do outro lado do mesmo jeito, ó. Pra ela ficar assim, ó. Presa, né? Aí, fica até mais firme ainda. Prendendo as tirinhas aqui na carreira de ponto baixo. Prendendo com o ponto baixíssimo. Aí, eu vou fazer, pessoal, em volta aqui todo. Até chegar aqui onde eu iniciei a carreira. Chegando aqui, é só cortar a linha, arrematar direitinho. E vai ficar prontinho aqui a sandalinha. Depois, é só colocar a fivela ou o botão. Aí, é aqui, pessoal. Fiz a carreira de ponto baixíssimo, né? E arrematei a ponta. E ficou desse jeitinho aqui a sandalinha. Agora, pessoal, é só colocar a agulha aqui naquela linha que a gente deixou, né? Pra costurar a fivelinha ou o botão. Aí, é só colocar ela aqui entre os pontos. Até chegar no lugar que a gente vai costurar só a sandalinha ou o botão. Agora, é só pegar aqui a fivelinha, ó. Se eu colocar bem aqui na pontinha, vai ficar muito lá atrás. Então, eu vou colocar mais aqui. Desse jeitinho aqui. Agora, é só passar a agulha aqui. E aí, é só passar a agulha aqui. Aqui do lado e do outro do ferrinho, ó. Mais uma vez desse lado. E do outro lado aqui do ferrinho, a mesma coisa. Ó, mais uma vez. Ó, tá costurado. Ó, depois é só arrematar a ponta, né? Ó. Depois, é só abotoar, ó. Arremata a pontinha. E fica desse jeitinho aqui a sandalinha, pessoal, ó. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que sempre que eu puder, vou responder. E dê uma forcinha aí pro canal, né? Deixando o like de vocês, curtindo, assinando o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação, compartilhando também. E é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Beijinhos e até o próximo vídeo.